Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da Abelhinha. Meu nome é Yudeliz e hoje eu vou fazer com você essa necessaire aqui, bem legal, com a colocação do vivo. Esse vivo é de algodão, ele não é de plástico, tá? Ela ficou com um espaço bem tranquilo aqui pra você colocar celular, chave, dinheiro, tá? Ou outra coisa que você queira carregar dentro da sua necessaire. Essa aqui eu fiz de molde e essa aqui eu vou fazer com vocês, tá bom? Essa eu fiz alcinha e nessa eu não fiz ainda. Ok? Espero muito que vocês gostem, não esquece de dar aquela curtida bacana pra mim. Se gostou, comenta, compartilha com as suas amigas, pra que esse vídeo possa ir pra bem longe e pra outras pessoas também fazer essa peça, tá bom? Um beijo e vamos ao passo a passo de hoje. Então, o molde dessa clutch é esse aqui. Ela mede 19 centímetros por 25. Aqui, essa parte de cima, eu fiz uma dobrinha pra fazer tipo um cos, tá? Então, ela mede 5 centímetros. Ok? Então, o que que nós vamos fazer? Deixa eu só tirar aqui. Aí. Eu vou cortar, vou dobrar aqui, ó. E vou cortar no tecido duas vezes aqui. Depois que eu tiver cortado esse tecido, eu vou cortar a parte do cos em outro tecido. Ok? Duas vezes também. Depois que eu recortei o meu molde em duas vezes, eu vou colocar direito com direito. Vou costurar aqui. Vou no ferro, vou abrir a minha costura pra que fique bem delicada. Vou pegar a manta, vou colocar em cima, vou ferro novamente pra que a colinha da manta grude no tecido. Depois disso, eu vou fazer um pês-ponto na parte de cima e na parte de baixo. Aí, eu viro a minha manta aqui, o meu tecido, né? Juntamento com a manta. Vou fazer linhas e vou quiltar. Se você souber fazer o quilte livre, também fica legal, tá bom? Feito isso, eu vou fazer uma costura bem na beiradinha aqui, só pra não soltar as costuras que eu fiz do quilte. Vou recortar toda o restante da manta e ele vai ficar dessa forma aqui. Então, eu vou fazer esse processo duas vezes. Para a parte da frente da clutch e para a parte de trás, ok? Feito isso, eu vou pegar o meu forro e vou colocar aqui, ó. E vou recortar duas vezes. Aqui, o forrinho ficou um pouquinho maior, porque eu cortei na medida do molde que eu já havia feito. Cortei ele inteiro, tá? Então, ele ficou um pedacinho aqui. O que eu faço? Pego e recorto, ok? Então, duas vezes. Então, duas vezes para o corpo da clutch, frente e atrás. Duas vezes para o forro. Vou usar um zíper de 23 centímetros. Um botãozinho para enfeitar. Um mosquetão. Um pedacinho de vivo na medida de... Deixa eu só ver na minha colinha aqui. 47 centímetros. Para a alcinha que vai ficar aqui, ó. A alcinha pequenininha. Eu vou cortar um tecidinho de 7 centímetros por 5. Vinco, vinco ao meio, dobro ao meio, levo as pontas para o centro, dobro aqui, passo uma costura nas pontinhas dele. Para fazer a finalização do zíper, eu vou usar um pedacinho de tecido na medida de 6 centímetros por 3. E a alcinha de mão, eu vou usar um pedacinho de tecido na medida de 5 centímetros por 32. Na alcinha pequenininha, que eu já falei pra vocês, né, que vinco direitinho e costuro as pontinhas dela. Na alcinha de mão, eu também vou vincar, né, dobro ao meio, levo as pontas para o centro, depois eu dobro ao meio novamente. Coloco o mosquetão aqui. E pego direito com direito do tecido, ó. Abro. E costuro nessa pontinha aqui. Costurei aqui. Aí, eu abro as costuras. E dobro. Igual eu havia dobrado. Dobro novamente. E costuro nessa pontinha aqui e nessa pontinha aqui. Então, vamos lá. Sempre colocando o mosquetão pra lá e dando espaço pra você costurar. Terminando de costurar os dois lados, aí eu vejo onde tá aqui a minha emenda do tecido que eu emendei. Ó. E costuro, faço um pezinho de máquina aqui, ó. Dou uma costurinha aqui. Aí, se você não quiser, você também pode usar o rebite. E eu vou usar o rebite aqui. Mas, se você não tem acesso a isso, você pega, coloca aqui e costura. Tá bom? Já aproveitei na máquina e costurei a alcinha pequenininha que vai ficar em cima. Pra daí a gente colocar aqui, ó. Assim. Pego a alcinha. Aqui tá a parte da frente e a parte de trás. Você escolhe. Se as duas são iguais, não tem importância se for qualquer uma, né? Então, daí a gente vai colocar a alcinha aqui com a costurinha que a gente fez só de segurança aqui. Pra esse lado. Costuro bem na beiradinha aqui, que é só de segurança. Aí, nós vamos colocar o vivo. O vivo eu vou colocar da seguinte forma. Esse meu vivo aqui, ele é prateado, ó. Então, ele tem umas... Não é de algodão, tá? Ele tem uns negócios bem... Bem diferente. Vamos dizer assim, tá bom? Então, eu vou colocar aqui. Vou começar o meu vivo dessa parte aqui da emenda, ó. Da parte da emenda pra baixo. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Rente ao meu trabalho. E vou enviasar ele dessa forma aqui. E daí, eu começo a costura. Deixa eu só colocar aqui um grampinho. E venho acompanhando todo o meu trabalho. Eu vou usar o pezinho de vivo mesmo. Ó, ele é diferente. Ele tem uma canaleta aqui embaixo. Que entra direitinho o vivo aqui, ó. Deixa eu colocar, ó. Dessa forma aqui, ó. Dá pra você usar os dois lados da agulha. Pra cá e pra cá. Tá bom? Então, como eu falei, eu vou enviasar lá em cima. E daí, eu coloco aqui, ó. Meu pezinho. E venho costurando. Na minha máquina, é ruim de eu mostrar pra vocês. Porque eu não tenho... Uma câmera que fique... Pegue bem no pezinho da... Da máquina, tá? Então, por isso, eu não vou poder fazer isso. Mas, é dessa seguinte forma. Quando eu chegar aqui, ó. Vou virando todo. Deixa eu colocar aqui. Né? Quando eu chegar aqui em cima, eu vou fazer da mesma forma. Dou uma enviazadinha aqui. E saio fora, terminando o meu trabalho. Ó. Tá? Dessa forma. Então, eu vou fazer assim. E aqui, do mesmo jeitinho. Colocando pra fora e começando a costurinha do vivo. Não é muito difícil, não. Se você não tem o pezinho de colocar o vivo, você pode usar o pezinho de costurar zíper. Que também dá na mesma... Do mesmo jeito. Tá bom? Então, eu vou lá colocar e já mostro como é que ficou. Bom, meninas. Eu tirei a máquina da onde tava. Mas, eu não tenho controle de segurar a câmera pra filmar e costurar também. Então, eu só vou dar uma amostra bem rapidinha de como eu tô colocando o vivo, tá bom? Então, vamos lá. Tá bom? Então, assim, eu vou fazendo até o final. Quando eu chegar na beiradinha aqui, ó. Eu não vou poder mostrar pra vocês, porque eu tenho que segurar pra que ele fique bem colocadinho, tá? Mas, não tem segredo, não. É só ir colocando e costurando bem aqui, ó. Acho que deu, né? Pra ver como é que é que coloca o vivo. Tá? Então, ele ficou com a pontinha assim, ó. E depois, os excessos, a gente pega e corta. Olha a parte de trás, como é que ele fica. Praticamente, é a mesma coisa de colocar o viés, né? Só que aqui na pontinha tem um barbantezinho por dentro de um tecido. Agora, vamos à colocação do zíper. O zíper é de 23 centímetros. E dessa pontinha aqui, onde tá o cursor pra cá, eu vou contar medida de 20 centímetros e meio. E vou cortar o meu zíper. Pego aquele pedacinho de tecido, dobro as pontinhas dele pra dentro. Coloco o meu zíper aqui, ó. E costuro nessa pontinha. Costurado, eu vou e corto acompanhando o zíper. Eu corto os excessos que ficou de tecido. Dessa ponta pra dentro, eu vou contar dois centímetros e meio. Vou colocar o zíper virado pra baixo. Vou alinhar ele aqui, ó. Colocando um clipezinho. E vou colocar o outro até a medida que eu falei. Se você passar um pouquinho, você daí diminui, né? Que é pra colocar, passar o pezinho da máquina bem aqui e não encostar nessa parte do zíper. Então, colocando aqui, vou na máquina e passo uma costura só de segurança nessa parte. Depois, eu pego o meu forro, coloco direito com direito. Pego o pezinho de colocar zíper e passo a costura aqui. Então, costurei. Agora, eu abro ele. E vou passar uma costura de pêssego ponto por dentro e não por fora. Por fora, eu faria aqui, ó. Né? Mas, eu vou fazer por dentro. Então, eu vou fazer uma costurinha bem aqui de pêssego ponto. Feito essa costurinha de pêssego ponto... Deixa eu abrir aqui, normal. Aqui. Eu vou pegar minha outra parte, vou deixar aqui e vou colocar essa parte que eu tô fazendo que tem o vivo. Ah, eu esqueci de dizer uma coisa, que a gente só vai colocar em um dos lados da clutch o vivo, tá? Na outra, não precisa. Então, eu vou colocar aqui em cima. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz da primeira. Fazendo uma costura somente de segurança. Ops, é assim. Mais pra cá. Somente de segurança no zíper. E depois, em cima do forro, é que eu vou colocar o meu pezinho de zíper, ó. Agora, eu passo o meu pezinho de zíper e vou pespontar da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, tá? Eu viro e pesponto aqui. Só com o forro e com um pedacinho da manta. Mas, eu mostro pra vocês em seguida. E o meu pesponto ficou pelo lado de dentro, ó. Tá vendo, ó? Ele ficou... Eu grudei aqui, ó. Costurei a manta com o forro. Só por dentro. Aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Não pespontei pelo lado de fora, como normalmente a gente faz. Tá bom? Mas, se você quiser pespontar por fora, fica à vontade, tá? Então, aí, você faz da maneira que você gostar. Tá certo? Então, vamos fechar a nossa clutch para terminar o nosso serviço. Então, vamos colocar aqui. Parte da manta aqui. Parte externa com a parte externa. Forro com o forro. Vou unir aqui, ó. As minhas costuras, ó. Costura com costura. Vamos clipar aqui. Aqui na parte do zíper. Não esquecendo, do qual eu já ia esquecendo, de abrir o zíper. Coloca aqui, ó. Zíper com zíper. Também clipa. Na parte do forro, a gente vai deixar um pedacinho aqui, pra desvirar a clutch. Aqui, no lado do vivo, não esquece de acompanhar a costura que a gente fez do vivo. Então, é só ir acompanhando a costura, que fica correto, do mesmo jeitinho. Então, começamos aqui, damos a volta todinha, terminamos aqui. Retrocesso no começo e no final. Se tem algum excesso de alguma coisa, zíper, ou aqui, ó, a alcinha, a gente recorta, desvira a necessaire. Vai ao ferro e dá uma sentada nela, pra ela ficar bem bonita. E olha isso, meninas, que fofura que ficou essa clutch. Olha as laterais dela, perfeitas, bem costurado. Aqui, ó, naquele detalhe do zíper, né, da finalização do zíper, como eu faço, eu acho que fica bem legal. Aqui, eu coloquei um botãozinho de gatinho, pra combinar com o meu tecido. Coloquei o ribito e dá a alcinha, né? E olha só, não é uma peça difícil de fazer. A colocação do vivo não é uma coisa do outro mundo, tá? Esse vivo não é de plástico. O de plástico, eu acho mais complicado pra colocar. Mas esse daqui, na verdade, é com uma espécie de nylon. Não sei direito explicar pra vocês isso aqui. Mas, normalmente, eu uso o vivo de algodão. Que é bem mais simples e mais fácil de ser costurado nas peças. Espero muito que você tenha gostado desse passo a passo de hoje. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal. Um beijo e até a próxima edição. Um beijo e até a próxima edição.